Querida, 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 querida É Nossa, a música é muito impedida lá na rádio Que juntinhos passamos Sob a luz do ar Diga ao menos meu bem Que de mim não tem mais rancor Pra que eu possa esquecer Todo meu amargo Pra que eu possa esquecer Todo meu amargo Você sabe que essa música é linda, essa música